Passar o Natal em casa, juntamente com a família, é uma das tradições mais antigas que conhecemos. No entanto, há quem opte por passar esta quadra fora de portas. Chegou aquela época do ano, o mês da magia, da família e do amor. É Natal e parece que ninguém quer deixar passar uma das maiores quadras do calendário. Claro que há sempre quem queira fugir às tradições e opte por passar o Natal fora de casa. Os requisitos são simples. Na hora de escolher a viagem, o que não pode faltar são mesmo os míticos mercados de Natal. Bom, pelo Natal e se quisermos, começando pelo início do mês de Dezembro, em que começam os mercados de Natal pela Europa em grande força, nós temos tido muita procura a esse nível, ou seja, desde o início de Dezembro que os mercados de Natal, seja na Alemanha, seja na Suíça e noutros países, têm tido bastante procura. Uma escolha que parece aumentar ano após ano. Algumas famílias têm procurado passar o Natal fora. E não é necessariamente passar o Natal com família fora, é levar a sua família mais próxima para passar o Natal em sítios diferentes, seja no Brasil, seja em Cabo Verde. E, portanto, temos tido também esse tipo de procura e uma procura que tem vindo a aumentar ao longo destes últimos anos. Quer seja em Portugal ou em outra parte do mundo, o que importa é que, na saída de Natal, possa reinar todo o amor que esta quadra nos transmite. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti